No dia 7 de novembro, a UFSM iniciou mais uma jornada acadêmica integrada. A abertura da 37ª edição aconteceu no Centro de Convenções, onde foram premiados os destaques institucionais de Ensino, Pesquisa e Extensão. A categoria Ensino reconhece projetos que aperfeiçoam as práticas educativas e que recebem apoio de programas de financiamento. Neste ano, quatro docentes foram premiados. A professora Cláudia Bellocchio, do Centro de Educação, o professor Vitor Schneider, do Centro de Artes e Letras, o professor César Dedave, do Centro de Ciências Naturais e Exatas e a professora Suzana Cristina Reis, do Centro de Artes e Letras. Na categoria Pesquisa, a premiada foi a professora Amanda Eloína Scherer, do Centro de Artes e Letras. E na categoria Extensão, pessoas que fortalecem a relação da UFSM com a sociedade. A técnica administrativa em educação, Alice Lameira Farias, o membro da comunidade externa, Luiz Antônio Loreto, e a docente, Nilza Zampieri. A gente são pessoas que conseguem, através do seu trabalho, através do seu exemplo, principalmente, inspirar nossos jovens estudantes. E essa caminhada, essa jornada em busca do conhecimento, às vezes de quatro, cinco anos dentro da universidade, depois indo na pós-graduação, a gente precisa de ter algumas referências. E essas pessoas, esses pesquisadores, pesquisadoras, são as grandes referências que a gente tem na nossa universidade, exemplos de serem seguidos. A abertura da JAI também teve uma palestra online, que abordou relações entre tecnologia e mercado, ministrada por Daniel Pimentel. A JAI conta com uma programação diversificada para que toda a comunidade acadêmica possa compartilhar e adquirir conhecimento. Palestras, simpósios e as tão esperadas apresentações de trabalhos em banner. Aqui, no centro de convenções, os alunos expõem o trabalho desenvolvido, respondem aos questionamentos de quem se interessar pelo tema e ainda são avaliados por professores da área. Eu acho um momento muito importante para os alunos, não só pela troca de conhecimentos, de experiências, mas também poder estudar de forma mais aprofundada o que eles estão fazendo dentro dos laboratórios de ensino, pesquisa e extensão. Então, é um momento que eles têm que aproveitar muito para trocar ideia, para ver o que os outros colegas estão fazendo, para ver também como que é feita a avaliação por parte dos avaliadores e o que se espera dos alunos de iniciação científica ou de pós-graduação. Pietra apresentou uma pesquisa que avaliou estratégias de ensino-aprendizagem no EAD. Para ela, o momento é uma oportunidade de popularizar o conhecimento construído na instituição. Muito importante também estar aqui, vendo que a pesquisa vem sendo feita na universidade, que por mais que com os cortes a gente consegue fazer uma pesquisa, consegue dar resultado. Estou vendo que isso aqui está lotado de gente, está lotado de trabalho bom. Então, é meio... acho que é uma superação. Neste ano, foram 4.173 inscrições aprovadas para apresentação, com participação de 477 trabalhos dos campi de Palmeira das Missões, Frederico Westphalen e Cachoeira do Sul. E agora voltamos ao presencial. Para mim é sempre muito bom, muito desafiador, porque é sempre uma experiência nova e diferente. Cada Jai é uma Jai e sempre todas agregam algum conhecimento. As atividades ocorrem até o dia 11 de novembro. Nesta edição, as novidades são a Maratona de Inovação e a Jai Mirim. A programação completa está disponível no site da UFSM. A programação completa está disponível no site da UFSM.